Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a liberação do pagamento do PIS-PASEP para 15 do 7. Muitas informações sobre o PIS-PASEP, então vale a pena você ficar até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o PIS-PASEP. Quero tratar um pouco sobre a liberação do pagamento para o dia 15 do 7. Vamos tratar um pouco sobre muitas questões relacionadas ao PIS, então vale a pena você ficar até o final. Peço que você deixe o like para que esse vídeo fique relevante, chegue para mais pessoas e se inscreva no canal para você não perder o nosso conteúdo. Pessoal, muitos trabalhadores já receberam o pagamento do PIS-PASEP. Entretanto, nos últimos dias, muitos trabalhadores também tiveram finalmente o seu PIS-PASEP emitido lá na carteira de trabalho digital. Inclusive, já teve a data de pagamento programado para o dia 15 do 7. Esse é o caso do Eduardo. O meu mudou hoje, graças a Deus, atualizou para 15 do 7. Depois de tanta dor de cabeça, só tem a agradecer. Esse também é o caso do Renan, depois de enviar uns 5 formulários. Graças a Deus, o meu está programado para o dia 15 do 7. Agora é só aguardar. Então é isso, gente. Nós tivemos um pagamento para 15 do 6. Muitos trabalhadores me falaram aqui no YouTube que conseguiram receber o pagamento que estava programado para 15 do 6. Mas detalhe, conseguiram porque o pagamento estava emitido lá na carteira de trabalho digital. Entretanto, temos agora mais uma rodada de pagamento para 15 do 7. Muitos trabalhadores que ainda não receberam, que entraram o recurso via formulário, via 158, estão aí na expectativa de ter um retorno, de ter o pagamento no dia 15 do 7. Logo, estamos aí na expectativa de mais uma rodada de pagamento no dia 15 do 7. Quem é inscrito aqui no canal vai saber tudo em primeira mão. Por isso que é tão importante você que ainda não receber o PISPASAP se inscrever para você ficar ligado. Os trabalhadores receberam 15 do 7. Eu vou avisar, mas detalhe, gente. Não conta com esse dinheiro enquanto ele efetivamente não cair na conta. A gente já teve casos aqui de trabalhadores que contaram com o pagamento na data estipulada na carteira de trabalho digital. Chegou na data, eles não pagaram. Então, a minha dica para você é que você espere de fato o dinheiro cair efetivamente na sua conta antes de utilizá-lo. E aqui, gente, para você que está com o seu aplicativo da carteira de trabalho digital aguardando a análise do seu recurso, ou até mesmo que ainda não recebeu o PISPASAP, sugiro que sim, você abra uma reclamação no 5.8, mande o formulário, link para você mandar o formulário, está aqui na descrição. Mas eu queria compartilhar com vocês essa informação que o Jorge trouxe. Olha só, essa foi a resposta do recurso. Moro no Rio de Janeiro, na carteira de trabalho digital consta que foi aberto o recurso no 7 do 6, está em análise. Então, aqui no caso do Jorge, o recurso dele estava em análise. Olha qual foi o retorno que ele obteve. Informamos que foi cadastrado o seu recurso do abono salarial ano base 2020, que já pode ser consultado no aplicativo carteira de trabalho digital. Então, você que não recebeu, entrou com o recurso, lá na carteira de trabalho digital vai aparecer para você a situação do seu recurso. No caso do Jorge, está em análise. E aí ele teve aqui o retorno. Acrescentamos que, de acordo com a Coordenação Geral de Gestão de Benefícios, responsável pelo pagamento do abono salarial, ainda não existe prazo definido para a resposta da solicitação do recurso, devido ao grande volume de ocorrências, mas todos os esforços estão sendo aplicados para que a resposta seja o mais rápido possível. Dessa forma, sugerimos que aguarde inicialmente o prazo de 60 dias. Rodrigo, qual que é o prazo para eles analisarem o meu recurso? A princípio, não existe prazo estipulado, mas eles estão aqui passando esses 60 dias. Então, você entrou com o recurso, mais ou menos 60 dias para você ter um retorno. O resultado do recurso também aparecerá na sua carteira de trabalho digital. Rodrigo, como é que eu faço para acompanhar o resultado do meu recurso? Lá na carteira de trabalho digital. Ressaltamos que, após o deferimento do recurso, Rodrigo, o recurso deu certo. O que vai aparecer na minha carteira de trabalho digital? Vai aparecer para você a informação identificada. Entretanto, o pagamento só ocorrerá quando o status mudar para emitido. Deu certo o recurso? Vai aparecer para você identificado. Entretanto, tem que aguardar o pagamento estar emitido para, enfim, você conseguir receber. Ressaltamos que o limite para pagamento do calendário termina em 29 do 12. Então, eles têm até dezembro para poder fazer o pagamento do PIS para Zé para esses trabalhadores que têm direito e que ainda não receberam. E aqui ele traz a informação que, para você entrar com o formulário, você vai acessar a opção 7, que significa lá a RAIS, a Bona, o PIS. Quando você vai mandar o formulário, você vai selecionar a opção 7 no assunto. E aqui ele traz que os e-mails enviados diretamente para o servidor público serão desconsiderados e não respondidos. Então, é isso, gente. Informações para você que ainda não recebeu, que quer entrar com recurso, pega essas dicas, continua consultando lá na carteira de trabalho digital para verificar qual foi o retorno do seu recurso. Rodrigo, como é que eu faço para saber se o pagamento está emitido? Lá na carteira de trabalho digital aparece para você essa informação conforme passa na sua tela. Situação do pagamento emitido também aparece, data de pagamento e o agente pagador. Como consultar o pagamento do PIS para Zé, como sacar. Básico, aplicativo Caixa Tem, Caixa Trabalhador, Portal Gov e Carteira de Trabalho Digital. Saque lá no aplicativo Caixa Tem, na sua conta corrente da Caixa ou do Banco do Brasil. Ou até mesmo sacando lá com o cartão cidadão em alguma agência, caixa ou lotérica. E para fechar, agradecimentos que vem o caso da Geânia. Sou de Manaus, quero agradecer ao canal pela ajuda. Já recebi meu abono salarial. Que Deus abençoe e realize o desejo do seu coração. Obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, viu? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, questões, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.